Olá, bom dia pra você! Novo auxílio emergencial. Congresso finaliza hoje a votação da PEC que abre recursos para pagamento do benefício pelo governo. O valor do auxílio pode chegar a 375 reais. E a gente vai explicar como 520 mil micro e pequenas empresas que pegaram empréstimos pelo Pronamp podem ter carência para pagamento das parcelas. E você também confere nesta edição do Brasil em Dia. Mais 2 milhões e 600 mil doses de vacinas estão chegando a todos os estados e o Distrito Federal. E o Brasil começa estudos para a extração de minerais importantes para a produção de fertilizantes. Como diminuir a dependência externa, ampliar a competitividade do nosso agronegócio. Esses são os destaques desta quarta-feira, 10 de março. O Brasil em Dia já está no ar. Agora em Brasília são 8 horas e 1 minuto. Você também nos acompanha pelas redes sociais. Com a continuidade da pandemia e muitos estados com restrições, um novo auxílio emergencial vai ser pago aos brasileiros. Ontem a gente adiantou aqui que o ministro Paulo Guedes prevê um valor que pode chegar a 375 reais. Mas para isso é preciso que o Congresso aprove a liberação dos recursos para pagar esse novo auxílio. E a gente vai saber mais detalhes sobre isso com o repórter Glauco de Queiroz, que está lá no Palácio do Planalto. Porque justamente essa aprovação, essa votação, ela precisa ser finalizada, né Glauco? Já que o texto base da PEC, ele foi aprovado nessa madrugada pelo Congresso. Não é isso? Bom dia. Olá, bom dia, Daniel. Bom dia a todos. É isso mesmo. O texto base dessa PEC emergencial foi aprovado nesta madrugada, em primeiro turno. E é essa PEC emergencial, a aprovação dela, que vai permitir ao governo federal pagar o auxílio emergencial. E ainda faltam voltar 10 destaques, o que deve acontecer na manhã desta quarta-feira. Caso esses destaques sejam aprovados, o texto volta para o Senado. Caso contrário, o texto sendo aprovado em segundo turno sem alterações, aí sim ele segue para a promulgação. A PEC aprovada destina 44 bilhões de reais por fora do teto de gastos para o pagamento do auxílio. E, por outro lado, o texto impõe mais rigidez na aplicação de medidas de contenção fiscal, de despesas com pessoal e também de isenção tributária. Quanto ao auxílio emergencial, o Ministério da Economia diz que só vai avaliar quando começa a pagar, quando for aprovada a PEC em definitivo. Nesta semana, o ministro Paulo Guedes disse, adiantou que as parcelas da ajuda serão de R$ 175 a R$ 375 por quatro meses. Lembrando que a PEC emergencial é paga aos trabalhadores para amenizar as dificuldades financeiras provocadas pela pandemia, principalmente devido às restrições de mobilidade adotadas por alguns estados, considerando o aumento de casos de Covid-19. Daniela. Glauco, obrigada pelas suas informações, bom trabalho. Bem, daqui de Brasília a gente segue então para o Rio de Janeiro, porque o repórter Tiago Pimenta vai falar agora da ajuda também nesse momento de pandemia aos empresários. Os bancos, eles vão poder estender o prazo de carência para pagamento de parcelas do Pronamp, que é aquele programa de empréstimos que socorreu mais de 520 mil micro e pequenas empresas, né, Tiago? Bom dia para você. Oi, Daniela, bom dia para você e bom dia a todos. Explico sim, o prazo para o pagamento do Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderá ser estendido pelos bancos de oito meses para onze meses. As empresas que desejarem ter mais tempo para pagar devem procurar as instituições financeiras com quem fizeram o empréstimo. E como você disse, Daniela, o programa já beneficiou 520 mil micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porte. O Pronamp, que é considerado pelo governo federal o maior programa de crédito da história para micro e pequenas empresas, já disponibilizou mais de 37 bilhões de reais direto para as mãos de quem empreende. Esses empresários puderam tomar até 30% do faturamento anual em empréstimo, com taxa de juros máxima pela tabela Selic de 1,25%. Voltamos com você, Daniela. Obrigada, Tiago, pelas suas informações ao vivo. E agora falando de vacinas, mais 2,6 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 estão sendo distribuídas para todos os estados e o Distrito Federal. Com essa nova remessa, o Brasil deve superar a marca de 20 milhões de doses distribuídas e alcançar 11,5 milhões de pessoas imunizadas. Os voos com o sétimo lote da vacina Sinovac-Butantan chegam a testa quarta-feira em todos os estados e no Distrito Federal. A meta é vacinar mais 1,238 mil pessoas dos grupos prioritários. São idosos de 80 a 84 anos, trabalhadores da saúde e pessoas na faixa de 75 a 79 anos. Nesta etapa, não haverá o Fundo Estratégico, que reservava 5% do total de doses para lugares mais críticos. O Ministério da Saúde avaliou que todos os estados e o Distrito Federal enfrentam aumento de casos da Covid-19, não sendo possível, portanto, eleger apenas alguns locais prioritários para receber doses excedentes. E nesta terça-feira, o ministro Eduardo Pazuello pediu uma atenção especial à Aliança Mundial de Vacinas para entrega em curto prazo dos 42,5 milhões de doses adquiridos do consórcio global COVAX Facility. Desde o dia 18 de janeiro, quando começou a imunização, foram vacinadas 10,2 milhões de pessoas, segundo o Ministério da Saúde. E alguns grupos chegaram a ser 100% imunizados, como os idosos que vivem em instituições de longa permanência e indígenas que vivem em aldeias. E para fortalecer a rede de atenção primária à saúde em todo o país, o Ministério da Saúde lançou um novo edital do programa Mais Médicos, com 2.900 vagas. Os municípios interessados têm até segunda-feira, 15 de março, para informar a necessidade de profissionais ao Ministério da Saúde. Depois disso, entre os dias 16 e 22 de março, será a vez dos médicos se cadastrarem no programa. A previsão é de que os selecionados na primeira chamada já comecem a trabalhar no fim de abril. Mais velocidade na transmissão de dados e avanços tecnológicos para a indústria. Essas são algumas das vantagens da internet móvel de quinta geração, a chamada 5G, que será implementada aqui no Brasil. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, participou de audiência no Congresso nesta terça-feira e explicou como essa tecnologia vai chegar a todo o país. O leilão da internet móvel de quinta geração será realizado até julho deste ano e vai permitir o início da implantação do sistema em todo o país. Durante videoconferência com deputados, o ministro das Comunicações explicou que a nova tecnologia vai impulsionar a indústria e o agronegócio. O 5G é 100% focado para atender a indústria, as empresas e a indústria. Nos próximos anos, nós estaremos falando em trilhões de reais. É muito dinheiro que vem para a economia. Um dos compromissos das empresas participantes do leilão do 5G será levar conectividade a localidades na Amazônia, além de criar a infraestrutura para a rede privativa de comunicação da Administração Pública Federal. Segundo o ministro das Comunicações, o processo deve ser executado em etapas, até 2028, por causa do alto volume de investimentos necessários. A gente vai começar com a quantidade mínima de antenas no ano que vem, no ano seguinte vai ampliando, começa só nas capitais, mas no próximo ano, nas 27 capitais, nós já teremos algumas antenas de 5G stand-alone funcionando. São 3.800 antenas. As empresas vencedoras também terão que oferecer conexão 4G ou superior em 48 mil quilômetros de rodovias federais, além de localidades com mais de 600 habitantes. O Brasil importa 80% da matéria-prima utilizada na fabricação de fertilizantes, mas o país tem recursos que podem reduzir essa dependência. Um levantamento começa a ser feito pelo governo para avaliar reservas de potássio e outros minerais utilizados na fabricação de insumos. Grande produtor de alimentos, o Brasil pode chegar a 2050, responsável por 40% da alimentação produzida no mundo, mas ainda depende da importação de matérias-primas, como fósforo e potássio, para produzir fertilizantes, que são insumos essenciais para a plantação. Por isso, o governo instalou nesta terça-feira um grupo de trabalho que vai estudar a elaboração de um plano nacional com propostas para aumentar a produção de fertilizantes no país. Um programa nacional de fertilizantes envolvendo a produção de forma mais econômica no território nacional, como diminuir a dependência externa, ampliar a competitividade do nosso agronegócio. Já que nós temos uma responsabilidade até 2050 de prover o mundo, não só o nosso país, mas o mundo com 40% dos alimentos mundiais. O grupo de trabalho tem 120 dias para apresentar um diagnóstico sobre a oferta de fertilizantes no país. Será feito um mapeamento das minas de fósforo e de potássio do país em um estudo sobre a utilização dessas reservas. O grupo pode trazer como resultado, por exemplo, propostas legislativas para facilitar a produção de fertilizantes no Brasil. A elaboração desse plano faz parte de uma determinação do presidente da República de que a SAI elabore o planejamento de longo prazo, como a coordenação a nível transversal das estratégias setoriais dos ministérios e entes do governo. Qualquer pessoa, física e jurídica, brasileiro ou estrangeiro, pode apoiar a proteção e conservação de parques em todo o país. Por meio do programa Adote um Parque, é possível doar recursos ou serviços. O primeiro edital que vai selecionar interessados em investir na preservação já está aberto. 132 unidades de conservação federais da região da Amazônia Legal foram selecionadas para a primeira etapa do programa Adote um Parque do Ministério do Meio Ambiente. Elas representam 15% do bioma. Com a adoção, pessoas, empresas nacionais ou estrangeiras podem contribuir com a proteção do meio ambiente no Brasil. No modelo do programa, os recursos são investidos pelo adotante em serviços como monitoramento, proteção, prevenção e combate a incêndios florestais. As doações são enviadas diretamente às unidades de conservação, o que, segundo o governo, gera a transparência e a garantia de que os serviços e produtos doados chegarão ao território. Não passa o recurso pelo governo federal, ele contrata os serviços, ele compra os produtos, entrega direto na unidade de conservação e isso dá muita agilidade, porque ele não está sujeito às regras de licitação que o poder público é obrigado a se sujeitar. Ao adotar um parque, o interessado se compromete por um período de um ano a contribuir com os 50 reais ou 10 euros por hectare de terra. E a ideia é expandir a iniciativa. Nós fizemos esse primeiro lote com as que estão nos estados da Amazônia, são 132 e já estamos avaliando a expansão do Adotium Park para unidades que estejam em outros biomas, em outras regiões do Brasil. A imagem de um bilhete de uma mulher pedindo ajuda dentro de uma agência da Caixa aqui no Distrito Federal foi destaque nos noticiários na semana passada. Pois bem, por causa desse pedido de socorro, a partir de agora agências e lotéricas da Caixa vão divulgar o Disque 100 e o Ligue 180, canais para enfrentamento a violações de direitos humanos do governo federal. As centrais recebem, por exemplo, denúncias de violência contra a mulher, abusos de crianças e adolescentes ou maus tratos contra idosos. Como a Caixa tem muitas agências em diferentes cidades do país, a parceria vai ajudar a fazer com que o serviço chegue a mais pessoas. A ligação para as centrais são gratuitas. O Brasil em Dia termina aqui. As reportagens de hoje você confere em nossas redes sociais. Um excelente dia para você e até amanhã. O Brasil em Dia termina aqui. O Brasil em Dia termina aqui.